Olá, minha saudação a você que participa do nosso grupo de formação dos músicos da diocese da Campanha. Eu sou o Padre Edinho e venho com alegria hoje falar com vocês sobre mais um momento das nossas celebrações. Hoje vou trabalhar um pouquinho com vocês sobre a oração da comunidade que nós popularmente chamamos de momento das preces. Nesse momento litúrgico nós somos convidados a fazer da palavra que foi proclamada e foi meditada oração. A oração da comunidade ela vai ter uma estrutura própria dentro da própria liturgia da palavra. Como eu dizia, ela é o momento em que nós vamos fazer da palavra de Deus oração. Eu costumo dizer que a liturgia da palavra ela se divide em três momentos especiais. A palavra proclamada, primeira leitura, salmo responsorial, segunda leitura quando tem, aclamação ao evangelho e evangelho. Neste momento nós vamos então ouvir o que Deus tem a nos dizer através da palavra santa, da Sagrada Escritura. Num segundo momento, esta palavra ela é meditada através do momento da homilia, onde o sacerdote, aquele que preside a Eucaristia, vai atualizar a palavra que foi proclamada. De modo que nós podemos experimentar essa palavra no tempo que nós estamos vivendo. No terceiro momento, essa palavra então vai ser rezada, que é o momento da profissão de fé, onde nós respondemos através do creio, a nossa profissão de fé e da celebração, do momento da oração da comunidade. Ao contemplarmos este momento tão importante, nós somos convidados a fazer da palavra oração. Mas não é uma oração qualquer, é oração para a vida. Toda prece, na liturgia, ela deve brotar da palavra que foi proclamada e meditada. Então, quando você vai fazer as preces, você não vai colocar as preces a Deus dará, seu modo, como você acha que deveria ser. Não. Quando você for elaborar as preces, você vai elaborar essas preces, segundo os quesitos que eu vou apresentar daqui a pouco, mas, acima de tudo, partindo da palavra que foi ouvida e da palavra que foi meditada. É resposta oracional a isso. E para a estrutura da oração da Assembleia, ela tem quatro momentos. Então, no primeiro momento, as primeiras preces, ela vai rezar pelas necessidades da igreja. As segundas, que pode ser uma ou duas, vai rezar pelos poderes públicos e pela salvação de todo o mundo. No terceiro momento, nós vamos rezar por aqueles que sofrem qualquer dificuldade. E no quarto momento, nós vamos, então, colocar as preces da comunidade local pelas necessidades local. Então, a gente parte do geral, da igreja, no mundo todo, para o particular, que é a nossa comunidade. Então, tem uma ordem para poder chegar às preces da comunidade, às necessidades da comunidade. E a cada invocação, nós somos convidados a responder. A comunidade vai responder com uma aclamação. Por exemplo, Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, atendei a nossa prece. Cristo ouvir-nos, Cristo atendei-nos. Essa resposta, ela sempre tem que dar esse momento da comunidade confirmar a prece. É o momento em que a comunidade, o orante, aquele que vai fazer a prece, ele faz a proclamação da prece e a assembleia consente com a aclamação. A resposta das preces pode ser cantada. Que bom seria que fosse cantada todos os domingos. Mas ela também, você também pode cantar a prece em si, todo o texto das preces. Eu aconselho você, se algum dia quiser fazer, no nosso cenário, nós encontramos esta prece cantada. Mas deixe para usar isso nos momentos que não tem muita coisa na missa, nas missas mais simples, para não ficar muito pesada a celebração. A resposta a gente pode cantar sempre, mas a prece em si deixa para valorizar esse momento de oração quando a liturgia da palavra exige isso, propõe isso, que haja uma maior valorização do momento das preces. Lembra você que a prece inicia com uma munição feita pelo presidente e uma conclusão também feita pelo presidente. Então, essas duas partes não podem ficar esquecidas. Bom, quero falar ainda com você sobre a ladainha. Muitas pessoas têm costume de colocar a ladainha para substituir as preces. Olha, a única ladainha que está dentro da liturgia em si é a ladainha de todos os santos, que é usada em algumas celebrações, como, por exemplo, na dedicação de uma igreja, na celebração batismal, na celebração da vigília pascal, nas ordenações, nas profissões religiosas. Então, neste caso, a ladainha está inserida e, em alguns casos, ela vai substituir as preces. Em outros, não. Como, por exemplo, na vigília pascal, ao mesmo tempo que nós temos a ladainha dentro da celebração, nós temos também as preces dentro da celebração. Diferente da ordenação, nós temos a ladainha, mas nós não temos as preces. No rito de batismo de crianças, nós temos as preces primeiro, que lá é chamado de súplica, mas não deixa de ser a oração da comunidade, e depois nós temos a ladainha. Então, não é uma regra que a ladainha substitui as preces. Ela deve ser cantada quando o rito próprio exige, e não nas missas de domingo, nas missas de dia de semana, como algumas pessoas costumam fazer nas novenas dos padroeiros. As ladainhas dos santos e de Nossa Senhora que nós conhecemos, elas são de caráter devocional e não litúrgico em si. Então, aquelas ladainhas que nós temos de Santa Rita, de Santo Antônio, de São Sebastião, de Nossa Senhora, elas são próprias para a novena, para o momento devocional do santo, ao final da celebração, em alguns casos, por exemplo, a novena ou trido, ou no momento específico de celebração de novena, não no lugar das preces. Então, tenha você essa consciência. Ladainha de Santo, ela não substitui as preces. As preces, ela é um momento integrante, que deve acontecer em todas as celebrações, ela é integrante da celebração da palavra, do momento da liturgia da palavra, e não é dispensável. Então, que você possa valorizar mais um momento das preces na sua comunidade e nós possamos, então, anunciar Jesus, como sempre nós fazemos através do canto e da música, ajudando as pessoas a celebrar bem. Deus abençoe você. Fique em paz. Amém.